Fala galera, eu sou Pedro, vamos gravar um episódio em Múlios 12v2, parte 14. Aí você pode assistir o canal. Meu Deus. Júchagore, Múlios 11v2. Gente, eu tenho que dar pra ler Olha Gente, a propaganda é que você tem muito dinheiro Pode ver Olha, eu já ganhei 21 Mas a foto do Ferrari, gente, a foto do Ferrari melhorou a velocidade dela Ela tá gris, ó A foto do Ferrari tá muito boa Ferrari Vai, Ferrari Olha a Ferrari conseguiu passar no início A foto do Ferrari, gente Não, não Viu que voltou Ah, não Gente, eu posso Ela conseguiu passar Ah, não E pouca aí Gente, esse carro Todos os carros tá indo um lixo Só um lixo Me pegaram nessa Não Nem vem de vocês Isso, bem feito Já lia Perdeu Gente, tu tá ficando Gente, fica até o carro A foto do Ferrari ficou mamando O Ferrari ficou mamando Tchau Gente, isso aqui tá bom de cortar caminho Não pode cortar muito caminho, hein A foto aqui já tá ótima Tá ótima de cortar caminho, gente Ah, lá, 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 lá Ninguém vai me pegar Eu posso me tirar Tu me enganou Eu não vou mais me ligar de me passar Gente, agora eu vou comprar um carro muito barato Vou comprar um carro muito legal Deixa eu contar Ué, salto isso há muito simples E falta algum problema E muita coisa pra chegar Já pensou qual planeta queremos deixar para as próximas gerações? Nós da sétima geração pensamos Gente, essas pessoas vão colocar a banda rápida Mas são mais lindas do universo Reciclar é bom E das próximas sete gerações Gerações Ih, gente, a bateria tá acabando, ó Não sei se não vai passar Pra pegar a parte da G20 Galera, eu vou ter conseguido Agora, gente Eu sei que agora é um carro mais barato Mas a Ford Ferrari já foi bem E a Ford Ferrari já foi muito foda Agora, gente Vamos ver esse carro Ah, o carro duque Não é carro de... Não é duque não O carro mais lindo Que a vez que tá tendo um pouco fora Ai, propaganda Sou linda, sou linda Conceita Já não bota a gente dele antes da galera Não Não É bom Gente Eu não tô suando de tanto Ali mesmo Tá quebrado Gente, tá quebrado Gente, eu vou lavar minha mão Eu tô com vocês Galera, eu vou ter com vocês Eu vou só Porque eu tô lascando, né A verdade é só melhorado Pra jogar Agora, meus mortos vão me pegar Tchau A verdade é só Consegui, gente Nem o carro Eu consigo pegar Até que o fim, gente Meu Deus, eu vou ficar aqui Pra gravar meu carro Nem pode Bacana Gente, eu comprei um carro Que eu tava muito no sonho Esse aqui Ele gasta um pouco de dinheiro Mas tudo bem Ah, calcão Calcão, peraí Azul Azul Gente, agora eu vou ficar pequenininho por tudo Agora, gente Comprei o novo carro Novo par de carro Gente, olha Eu vou falar uma coisa Os carros, gente São bem legais Eu tava muito querendo esse carro no sonho Temporamente real Não 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 Acabou Acabou o carro Parou Bonita, gente 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 Consegui Chegar primeiro Muita gente O carro no final Tá bem, né Chegando 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 Seu Você capota Já Eu posso Descobrar tudo Ou um escapamento Ainda nem Gente, por favor Assista esse vídeo até acabar Porque vai ter muitos episódios Nesse episódio Vai ter mais Vídeos episódios como esse Vídeos episódios Vídeos episódios Vídeos обнаруж vos Vídeos episódios Oi, 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 oi. Ai. Como que é? Já não, né? Até que dia, ele não atingiu. Até que dia, ele não atingiu. Gente, olha Eu tô indo tudo assim Eu tô fazendo um escapamento bem grandão Gente, eu tô E tava com tudo assim Mas ele não usava porque eu não tinha E parece que eu ia fazer o que eu mando Eu mando em nada, gente Eu mando em nada Já sabe que em crianças não manda Gente, olha Gente A gente pode fazer esse vídeo aqui Olha, mas a gente todos tava com o clube de cuidado Todo mundo Gente, o meu caminho é a gente fazer esse vídeo aqui um pouco longo O copo de olho tem muito grande O copo de olho tem muito grande Gente, isso é melhor o carro, gente O carro tá melhor já tem dois Agora vamos dar um pouco de rolê Meu Deus Sai do quadernão e amagando a minha E você tá com dois Não é mesmo? Eu também Eu tô com dois Então não precisa comprar, né? E bom, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se você tem gostado Não te comenta E tchau Aplausos Aplausos